Hoje eu trago pra vocês um vídeo bem curtinho, a gente vai mostrar como ver as suas especificações do seu computador. Às vezes você comprou o PC pronto, às vezes você pediu pra alguém montar pra você, às vezes você vem com o notebook e você não sabe o que tem dentro do seu PC e isso pode ser útil por vários motivos. Você pode querer saber se seu computador atende a certos requisitos de um jogo que você quer jogar, de um programa que você quer instalar, você pode querer saber isso aí pra saber quais peças você pode atualizar, nem todos os processadores são compatíveis com todas as placas mães, nem todas as memórias, às vezes é DDR4, às vezes é DDR3, então é sempre bom saber disso pra saber o que você pode baixar pro seu computador ou não. Às vezes você formatou o Windows e também veio sem os drivers, aí você vai ter que baixar os drivers novos, você tem que saber pra qual processador você vai ter que baixar o driver, pra qual placar mãe você tem que baixar o driver, qual é a sua placa de som e tal. Isso tudo a gente quer ajudar você a descobrir hoje. Então nós vamos mostrar algumas soluções pra vocês e mostrar também como fazer isso de um jeito mais alternativo, tipo até com prompt de comando e tal. Então vamos lá para o PC? Então a primeira ferramenta mais óbvia que eu vou mostrar aqui pra vocês é o CPU-Z, é uma ferramenta muito conhecida, desenvolvida pela CPU-ID, a gente tá aqui no site deles, o link tá na tela pra vocês clicarem se vocês quiserem baixar, também tá na descrição. E daí é só baixar aqui o setup deles pro Windows, não é muito difícil, é bem tranquilo e instalar que nem qualquer programa normal. Aí tendo instalado o programa, você encontra essa telinha aqui que tem todas as informações. Calma que tem muita coisa, mas é fácil de decifrar isso tudo. Aqui por exemplo tá o nome do nosso processador, que é o Ryzen 5600. Aqui tem várias informações, litografia, TDP, mas isso não é nada muito importante. O que é mais legal é você saber a velocidade que ele tá rodando aqui, o clock ele tá a 3.3 GHz, ele sobe pra 3.6 de vez em quando, por causa de uma tecnologia da AMD. Mas esses são os detalhes mais importantes do processador, também a revisão dele aqui, isso é mais legal de saber. O programa também mostra a nossa placa-mãe. Aqui a gente tem a Gigabyte AX370 Gaming 5, que é uma placa-mãe com a M4, ela é compatível com os processadores mais novos da AMD, os Ryzen. Você pode ver aqui o chipset dela é compatível com os Ryzen. E aqui a gente tem um negócio muito importante que é a versão da BIOS dela. A nossa ela tá atualizada pra F6AF ou F6AF, que se a gente for aqui no site da placa-mãe, você pode ver que é a versão mais recente, até uma versão beta. E isso é muito legal se você tiver tendo problema com, seja incompatibilidade com memória, sem incompatibilidade com placa de vídeo, ou incompatibilidade com o próprio processador. Geralmente essa atualização de BIOS vai resolver, e é um processo que não é muito difícil, a gente vai trazer mais tutoriais sobre isso no futuro. Além disso, a gente tem aqui a informação da memória. Como vocês podem ver, a gente tem a memória DDR4 nesse computador, e um detalhe muito importante também, é a frequência que ela tá rodando. Aqui ela aparece 1.1 GHz ou 1100 MHz, só que a gente tem que lembrar que a tecnologia DDR, que se chama Double Data Rate, ela sempre funciona com duas vezes no ciclo do clock. Então por isso, esse número daqui é sempre dobrado. Então se ele tá aparecendo 1.2, 1.1, na verdade é porque ele é 2.3, 2.4 que ele tá rodando essa frequência, ou 2400 MHz. Então é sempre bom ter isso em mente. E pra finalizar essa parte de memória, eu queria falar de vocês esse detalhezinho daqui. A gente tem dois módulos de 8GB, totalizando esses 16GB. Só que eles estão em single channel, e esse não é a maneira mais eficiente de fazer isso. E aproveitando que nós estamos aqui na redação da Adrenaline, e nós temos várias máquinas diferentes aqui, nós temos essa máquina, esse delicioso gabinete aberto. Eu vou mostrar pra vocês como que você pode deixar suas memórias em dual channel, até porque aqui é bem facilzinho de mostrar. Então como a gente tem 4 espaços pra memória aqui, a gente tem 4 slots, as memórias estavam no 1 e no 2, nos dois primeiros. E geralmente é o padrão que quando elas estão juntinhas, elas não ficam em dual channel. Então eu vou botar elas separadas, ou seja, com um slot de diferença entre as duas. Eu vou botar uma no segundo slot e outra no quarto. Que nessa placa mãe é o padrão pra eles funcionar assim. Mas cada placa mãe funciona de jeito diferente, e o que a gente aconselha pra você é olhar no manual da sua, pra ter certeza absoluta de que ela funciona dessa mesma maneira. Algumas placas mães tem módulos com coreszinhas diferentes e tal, mas só olhando mesmo no manual pra ter certeza. Então como vocês podem ver aqui no programa, já tá tudo certinho. Já tá aparecendo como dual channel. E isso é muito importante. Porque quando você vai usar no seu computador, o mais recomendado é você ter dois módulos em dual channel. Inclusive é melhor ter dois módulos de 4GB em dual channel do que um de 8GB em single channel, por exemplo. Claro, também é muito válido lembrar que se você tiver só um módulo, você só vai poder trabalhar em single channel. Mas as vantagens do dual channel incluem, por exemplo, você pode... você acaba rodando um jogo mais rápido, você acaba salvando imagens no Photoshop, editando vídeos no Premiere, renderizando também, por exemplo. Muito mais rápido. Então isso traz um ganho de desempenho real pro seu computador. Mais pra frente a gente vai fazer artigos sobre isso também e trazer outras análises mais aprofundadas sobre o assunto. A última aba que a gente tem aqui, só pra não deixar de mostrar pra vocês, é a da placa de vídeo. Nós temos uma modesta GTX 1080 aqui. Aqui você pode ver que ela tem 8GB de memória de vídeo. Aqui você pode ver que os clocks dela, como ela não tá em atividade, como só tá rodando o CPU-Z e mais nada, eles tão bem baixinhos porque eles se ajustam automaticamente. A última aba do CPU-Z que tem aqui também, de mais relevante, é a de benchmarks. Eu queria mostrá-la junto pra vocês com o HW Monitor, que é um programa da CPU-ID, a mesma empresa que desenvolveu o CPU-Z. E ele mostra transformações bem legais do processador, como por exemplo aqui, a temperatura que ele tá rodando, o clock que ele tá, o nosso tá configurado pra ficar no clock máximo o tempo todo, então ele tá a 3 GHz aqui, a utilização dos núcleos da CPU e tudo mais, né? E isso também de outras partes do computador. Mas especificamente porque o CPU-Z tem esse benchmark de processador, que quando eu boto ele aqui pra rodar, você já pode ver imediatamente como muda toda a utilização da CPU, ela tá sendo utilizada em 100% aqui quase o tempo todo, a temperatura dela já instantaneamente sobra, ela já passou de 29 pra 44 graus. Então é bem interessante pra você monitorar isso enquanto você joga, até porque os processadores têm limites de temperatura e quando eles passam desses limites, eles simplesmente desligam, né? E como a gente tá na adrenalina e a gente não pode fazer vídeos curtos pro YouTube, eu vou mostrar pra vocês uns métodos alternativos, só pra descontrair um pouco e pra gente ver outras maneiras que você pode ver as peças do seu computador. Uma maneira, por exemplo, é pesquisar o diagnóstico de DirectX do Windows, em que a gente só abre aqui DXJARG e pesquisa na barra de pesquisa, que no caso a gente tá no Windows 10, e aparece já aqui na sua cara todas as informações, como a nossa placa-mãe, como a versão da BIOS dela e a data que ela foi, que ela saiu, o nosso processador, a nossa quantidade de RAM, e também até mesmo a nossa placa de vídeo. Outro método pra vocês é só digitar MS-INFO aqui, a gente clica em informações do sistema, e novamente, várias informações pra vocês, uma outra maneira, uma alternativa pra vocês verem isso, aqui tem até mais informações sobre a versão, a compilação do Windows, vocês ganham bastante informações aqui. Tem também informações da memória física que tá disponível, da memória que o Windows pode usar, da memória que tá pra paginação, e são informações mais avançadas, mas é interessante também ter isso tudo em mãos. Também se por algum motivo vocês tiverem alguma treta interna com a CPU ID, sei lá, vocês não gostarem do site deles, não abri pra vocês, eu queria mostrar pra vocês, tem duas alternativas que a gente também aponta, que é o Belark Advisor, também aqui é só clicar em baixar uma cópia gratuita, o link tá na descrição e na tela pra vocês, aí a gente só abre ele, enfim, e daí no nosso caso aqui, ele já gerou uma página no nosso navegador, no caso ele já abriu diretamente o Edge, sem perguntar nada pra gente, mas enfim, e veio com todas as informações aqui também, tudo direitinho, nossas especificações, mais uma opção também pra vocês. E pra finalizar a gente ainda tem o SysSpec, que também é uma outra alternativa, é só clicar em baixar o executável aqui, ele não precisa nem instalar na verdade, você só clica em executar ele, assim que tiver terminado de baixar, e imediatamente ele já vai abrir as suas especificações. Também aqui nada de especial, você só pode ver as especificações que você tem. E só pra se divertir um pouco também, se você quiser ter um método muito alternativo de descobrir isso, se você tiver muito afim de, sei lá, se sentir um hacker dos anos 90, é só abrir aqui o prompt de comando, só digitar os códigos que você vê aí na tela, no prompt de comando, e você vai ter as informações, são algumas informações mais básicas, onde você tem a informação da sua placa-mãe, e você tem a informação do seu processador. Então é isso aí pessoal, não se esqueçam de assinar o canal se vocês quiserem mais vídeos sobre coisas básicas do seu computador, vídeos sobre coisas técnicas do seu computador, análise de smartphones e tudo mais, aqui no Adrenaline. Se gostou, o joinha pra cima. Se não gostou, o joinha pra baixo. Vejo vocês no próximo vídeo. E aí